Salve, salve galerinha que assistia o meu antigo canal, é o meu antigo canal, eu fiz a proeza de apagar o meu canal, eu não me importei com o que tinha lá, eu não salvei os vídeos, eu não, enfim, fui completamente irresponsável. Aqui quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra você nesse meu novo canal, que esse agora vai pra frente, ou eu mudo de nome. Bom, na verdade, Gratiano já é outro nome, então, enfim, então galerinha, esse vídeo aqui de Euro Truck é mais instrucional mesmo, só porque o que eu quero dizer é o que eu tô trazendo aí, esse vídeo aqui vai ficar no trailer, esse vídeo vai ser curtinho, não quero me alongar muito, Vou tá pretendendo trazer vídeos, não vou dizer todo dia, porque nem sempre a gente tá com pique pra tá fazendo vídeo todo dia, mas vou tá tentando trazer pelo menos aí três vezes por semana, algo do tipo, pra também não ficar tão vazio que nem eram meus outros antigos canais. Ah, o que é que garante que esse canal não vai morrer igual aos outros? Não sei, é ver para crer, né? Então, alguns detalhes vai ser, o meu canal não vai ter vinheta, não quero que ele esteja vinheta, porque ocupa um tempo que eu poderia estar utilizando pra outra coisa, Ou simplesmente porque eu poderia, vocês podem se abusar daquela droga, daquela vinheta, e simplesmente, não sei, enfim, eu não quero que esteja vinheta e não vai ter vinheta. O único vídeo que eu consegui recuperar do meu antigo canal foi as minhas primeiras impressões do Battlefield Hardline, mas, que ficou meia boca, mas eu vou deixar as primeiras impressões do Armored Corpse, o cara manda bem, E eu gostei pra caramba, e eu achei super instrutiva as primeiras impressões dele em relação ao Battlefield Hardline. Vou tá deixando o canal dele aqui no cantinho também, pra vocês estarem dando uma olhadinha. Por causa do Armored Corpse, eu comprei o Eurotruck, na verdade também pelo Starbuck, o cara do meu clã. Vou tá deixando na descrição o site do meu clã, quem quiser tá se alistando lá, pode tá lá, galera, super gente boa, super gente fina. Tô me esperando por vocês também lá, beleza? Vamos aqui, opa, opa, vamos passar aqui no pedágio. Espera aí, só um minutinho, a gente já volta com a nossa programação normal. Olha só que merda, eu consegui reduzir as marchas do caminhão antes mesmo de... Passa, sabe? Antes mesmo de frear. Que merda, viu? Opa, com esticada. Opa, ei, meu Deus, ruazinha estreita, é tudo que eu precisava. Vamos lá, peraí, já voltamos. Opa, ah! Quase que bate. Ui, meu Deus, bati, que merda. Não estou acostumado com esse caminhão manual, mas é o melhor jeito de aproveitar o jogo, porque se não o caminhão tem força bem dizer pra nada. Então, galerinha, como eu ia falando... Eu não lembro do que eu ia falando, mas enfim, vamos dar continuação ao vídeo. Como eu disse, o vídeo não vai ter vinheta, o Battlefield Hotline tá meio a boca e vai ser o único vídeo que tem vinheta, porque eu gravei pro meu canal antigo e eu não vou tirar... Pra tirar vinheta, pra renderizar tudo de novo, pra... Enfim, por qual motivo? Por preguiça. Simples. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido a ideia. Se vocês gostaram, dá aquele gostei que ajuda pra caramba. Comenta aqui embaixo o vídeo que você queria ver, de qual jogo você queria ver. Se eu não tiver, eu vou correr atrás pra conseguir o mais rápido possível, pra tá fazendo gameplay, pra galera assistir. E é isso aí, galera. E... Isso é... Isso é tudo por hoje, pessoal. É, ficou uma merda. Enfim. É... Beleza? Beijo no fígado, falou, até o próximo vídeo e não vou deixar vocês na mão mais uma vez. Essa frase fora do contexto é um perigo. Valeu, galera. Falou-se.